Há alguns dias atrás, políticos ligados à rede, sustentabilidade e o PSOL protocolaram um pedido de impeachment contra o PGR Augusto Aras. Entre os crimes apontados ali, por exemplo, estava o crime de prevaricação que o Procurador-Geral da República supostamente vem cometendo com frequência no cargo que deveria servir para acompanhar o funcionamento correto que diz a lei ali e punir também investigar o Presidente da República. Mas aparentemente existe uma cordialidade exagerada entre o representante do Poder Executivo e o, entre aspas, arquivador-geral da República, o Sr. Augusto Aras. E muita gente tem me perguntado se o Aras será impedido ou não será impedido, né? Passará pelo processo de impeachment ou não. E a gente vai explicar isso para você aqui hoje. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo. Antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se ficar lá para o final você esquece. E queria lembrar para vocês também que hoje, 19h30, tem live nossa. Inclusive, esse vídeo está saindo agora por volta das 18h. Daqui a uma hora e meia aproximadamente tem live ao vivo no nosso canal. Se tudo correr como a gente combinou para hoje, o combinado será o Leandro Demori, que ia participar na semana passada, mas por um problema pessoal não pôde vir no dia. E hoje será com o Leandro Demori e na quinta-feira será com o Gustavo Mendes, que também seria o convidado da quinta-feira passada, mas por um problema particular também não pôde participar e por conta disso é quem transferiu essas lives para hoje. Muita gente tem pedido para eu falar sobre a questão do Augusto Aras e a possibilidade do seu impeachment, já que muita gente tem visto aí uma situação que pode sim ser enquadrada em crime de prevaricação, que enquadraria o Augusto Aras no que a gente chama de crime de responsabilidade, e daí levaria ele para um processo de impeachment e afastamento da função. Tanto que no último dia 4, quinta-feira passada, o Rede de Suscitabilidade e o PSOL protocolaram pedido de impeachment contra o Augusto Aras. Dentre os elementos apontados e elencados ali no material que foi apresentado no Senado, estaria, por exemplo, os episódios que envolvem o crime de responsabilidade, supostamente, por parte da PGR, como arquivamento das ações contra Bolsonaro, e entre esses casos estaria o suposto caso de prevaricação do presidente da República na compra da vacina indiana com vacina contra a Covid-19. Após várias denúncias, inclusive, que foram feitas na CPI da Covid-19, foram pedidos ali arquivamentos por parte do próprio Augusto Aras e também da subprocuradora-geral da República, Alindor Araújo. E aí eu vou explicar para vocês hoje aqui no canal como é que se dá esse processo do impeachment do Augusto Aras, se ele for passar por esse processo. Só que hoje eu não vou fazer isso aqui sozinho. Para poder falar sobre isso, eu convidei o meu amigo Tássio Denker, que é especialista em direito administrativo e divulgador científico. Inclusive, já peço a vocês que sigam o canal dele, Tássio Denker, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixo, junto com as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo para vocês aqui. E o Tássio vai dizer para vocês como se dá o processo de impeachment do Procurador-Geral da República e se o Aras será ou não será impeachmado. Vai lá, Tássio! Fala, Carlito! Que prazer enorme poder estar aqui de novo contigo e com o teu público aí trocando uma ideia. Então, meu amigo, Procurador-Geral da República é um cargo que não só representa, como também comando o Ministério Público Federal. O Ministério Público é um órgão independente que não pertence a nenhum dos três poderes e tem, entre inúmeras outras atribuições, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E o que é que isso significa? Significa que o Procurador de Justiça ou o Promotor de Justiça são pessoas que atuam como uma espécie de advogado da vontade da lei. Quando há um crime, por exemplo, são eles que promovem a ação penal e são eles também que podem investigar, inclusive, os políticos. Quando nós dissemos que é um órgão independente, essa afirmação é um pouco relativa. Porque assim como os ministros do Supremo Tribunal Federal, a indicação para o cargo de Procurador-Geral da República cabe ao presidente, passando também ali pela sabatina do Senado. E por que isso afeta a independência? Por causa das intrincadas regras que criam uma figura muito polêmica na nossa Constituição, que se chama Foro por Prerrogativa de Função. Que no bom português, traduzindo do juridiquês, é o tal Foro Privilegiado. No caso do presidente da República, o seu foro para julgamento por crimes comuns é o Supremo Tribunal Federal. Mas esse foro também limita quem é que pode investigar o presidente. E nesse caso, é só o Procurador-Geral da República. É o estagiário dando nota para o jantar que o patrão cozinhou. E ainda falando nessa questão do foro privilegiado, O próprio Procurador-Geral da República é uma pessoa que ocupa um cargo que também lhe dá essas mesmas prerrogativas de foro. Ou seja, ele goza também do mesmo foro privilegiado que o presidente. Ou seja, pelas regras da Constituição, tanto o presidente da República, os ministros de Estado, os comandantes das Forças Armadas, os ministros do STF e o Procurador-Geral da República possuem as mesmas prerrogativas. Se eles praticarem um crime comum, tipo, sei lá, uma briga de bar que acaba em morte, esse crime, que é um crime comum, não tem nada a ver com a política, vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Só que, por outro lado, se for um crime de responsabilidade, aí é o Senado Federal que tem essa obrigação de julgar. E quando eu falo crime de responsabilidade, eu queria só fazer um rápido comentário. Crime é uma expressão tecnicamente errada para esse caso. Essa lei, ela é de 1950, ela já está um pouco defasada. O mais correto é nós falarmos em infrações político-administrativas. Porque essas infrações, elas são punidas só com a perda do cargo e dos direitos políticos. Não tem nada a ver com direito criminal, sabe, que impõe penas de restrições a... São os direitos, como, por exemplo, restrição à liberdade. E, aliás, já que eu falei sobre a lei dos crimes de responsabilidade, é exatamente nessa mesma lei que define os crimes do presidente, que também são definidos os crimes do Procurador-Geral da República. E lá no seu artigo 40, ela fala que é crime de responsabilidade recusar-se a prática de ato que lhe incumba. Entre outras palavras, eu estou falando da prevaricação. Sabe, você deixar de fazer ou não fazer algo para beneficiar ou não prejudicar uma pessoa. Esse ato de engavetar ou arquivar só para ajudar seu chefe é um crime de responsabilidade, né? Uma infração político-administrativa. E, assim como acontece com o presidente, é passível de ser julgado e condenado pela perda do cargo. Esse processo é muito parecido com o impeachment. Só não digo que é exatamente a mesma coisa, porque o impeachment do presidente precisa passar antes pela Câmara dos Deputados para só depois ir para o Senado julgar. Já no caso do Procurador-Geral da República, não. Vai diretão. E aí, sim, de resto é tudo igual. E para a gente entender um pouquinho melhor como isso funciona, nós precisamos olhar para três normas diferentes. A Constituição Federal, a Lei dos Crimes de Responsabilidade e o Regimento Interno do Senado Federal. É da leitura dessas três regras, dessas três normas, que a gente vai entender o que é que pode acontecer. Primeiro, a mesa do Senado precisa receber essa denúncia. E aí a gente vai ver mais um problema legal, que é aquele depender da boa vontade da presidência do Senado. Igual a gente depende da boa vontade do presidente da Câmara para os processos de impeachment do Bolsonaro. Aliás, não é engraçado que alguém que tenha a atribuição de julgar o outro por se furtar de trabalhar, de prevaricação, também possa sentar em cima desse processo e não fazer nada? Bom, se o Senado, a mesa do Senado, der início, a primeira coisa vai ser a leitura dessa denúncia lá no plenário e depois vai se instalar uma comissão que vai fazer uma espécie de investigação. E no final vai fazer um relatório. Esse documento, junto com a denúncia, vai ser encaminhado tanto para o réu, que é o Procurador-Geral, no caso, assim como para o presidente do STF, que vai ser convidado, né? Na verdade, é uma obrigação legal que ele tem de participar como presidente dessa votação. Em outras palavras, o presidente do STF só vai organizar a parte burocrática. Quem vai votar e decidir mesmo são os senadores. E para nós termos uma condenação nesse caso, é preciso que dois terços dos senadores votem pela perda do cargo. Se isso acontecer, ele também está sujeito a uma outra pena que é a perda das funções políticas por até oito anos. Mas depois do que aconteceu com o impeachment da Dilma, a gente não sabe dizer ao certo se o Senado iria aplicar ou não essas duas sanções. Ele pode aplicar, por exemplo, somente a perda. Isso já aconteceu uma vez com a Dilma. Então, Carlito, basicamente é isso. Para terminar, eu queria só apontar mais dois pequenos probleminhas com essa questão toda. A primeira é de natureza jurídica e esbarra na forma como essa legislação nossa foi construída. Além da questão do cara poder sentar em cima, tem um outro aspecto que é a de que o membro do Ministério Público, o promotor ou o procurador, eles têm o que a lei garante ou chama de autonomia funcional. E ele tem essa autonomia que dá para ele uma independência de agir de acordo com o seu conhecimento, com o seu entendimento jurídico, desde que fundamentado. Então, isso abre uma tremenda subjetividade para que a gente possa falar que ele agiu propositalmente ou não para causar uma prevaricação, entendeu? Porque se ele tiver um entendimento válido, ainda que seja ambíguo, poderia se encaixar dentro da autonomia que ele tem como promotor, como membro do Ministério Público. E a segunda questão, que é muito mais da sua área, é que por se tratar de uma decisão tomada por maioria, em que se vota apenas sim ou não, e que, portanto, não tem uma fundamentação, você não tem como extrair de um sim ou de um não se aquilo é uma vontade jurídica ou uma vontade política. E é por isso que, na maioria dos casos que nós já tivemos nessa história, essa decisão vai ser muito mais política do que jurídica. O direito aqui, Carlito, ele só vai servir para dar forma. O conteúdo dessa decisão, meu amigo, é algo que você tem embasamento, conhecimento técnico e estudo para falar muito melhor do que eu. Então é isso aí. Mais uma vez, quero agradecer aqui o convite, Carlito, e deixar um convite também para todos que queiram aprender um pouco mais sobre o direito, mas sem juridiquês, que visitem o nosso canal. Beleza? Valeu e um abraço. Pois é, como vocês puderam ver, aparentemente o Augusto Aras não será cassado, porque apesar de existir limitações legais e determinações sobre como se daria o processo de impeachment e o Procurador-Geral da República precisa-se não somente de materiais jurídicos, de critérios técnicos jurídicos, mas também de critérios políticos, de influência política ali para ajudar no processo de cassação do Augusto Aras, algo que possivelmente não acontecerá. Tanto que ao ser indagado ali por aliado sobre como é que ele estaria nessa situação toda da cassação, se ele estava preocupado, ele disse que tem zero preocupação. Por quê? Porque como o Biontácio explicou, ele pode alegar que teve um livre convencimento ali, que ele não se viu convencido pelo material que estava apresentado e é essa a realidade que a gente tem vivido hoje. Carlito, como é que a gente vai sanar esse problema em relação ao Augusto Aras? Bom, se o presidente Lula foi eleito agora em 2022 e tomar posse em 2023, o Aras ainda continuará como Procurador-Geral da República por alguns meses ainda no seu segundo mandato. Porém, com a entrada do Lula, a tendência é que o Aras volte ao normal. Ele aprenda de novo como é que um Procurador-Geral da República deva atuar e comece a agir de acordo com o que a lei determine. Ele não vai perseguir o Lula, na minha opinião, mas ele vai passar a fazer valer o que diz a lei. O Aras está interessado, supostamente, em uma cadeira no STF. E ainda tem duas disponíveis para o ano que vem. A do ministro Ricardo Lewandowski e a da ministra Rosa Weber. Mas, enfim, comenta aqui o que você achou de tudo isso. Obrigado, Tasso, por ter colaborado com o nosso vídeo. Siga o Tasso no canal dele. As fontes estarão afixadas aqui no primeiro comentário fixo, como acontece em todo vídeo que a gente faz aqui. Porque, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. E aí Amém.